Música Está no ar no programa Conversa com o Reitor. E hoje nós vamos falar sobre a expansão da Universidade Federal de Uberlândia. É que na semana passada foi entregue a obra do campus de Ituiutaba. E para dar mais informações sobre o assunto, eu recebo agora o Reitor da UFU, professor Alfredo Júlio. Bem-vindo, Reitor. O prédio de Ituiutaba foi entregue na sexta-feira passada, mas a UFU já estava instalada na cidade há algum tempo, não é mesmo? Já. Esse projeto de expansão da Universidade começou em 2006, efetivou em 2007. De lá, é todo dia trabalhando em Ituiutaba. Foi concebida, então, na gestão anterior, a nossa. Era uma pactuação de 23 milhões de reais. Na realidade, nós já investimos lá até o presente momento 35.964.000 reais. Se nós somarmos as bolsas de estudo que nós falaremos daqui a pouco, ultrapassa 40 milhões de reais. Nós inauguramos cinco prédios. Desses cinco prédios, eles têm hoje lá, já em funcionamento, 29 salas de aula, 31 laboratórios aproximadamente. A cole, no início, eram nove cursos, agora são 11 cursos. Temos 2.271 alunos matriculados. Temos hoje já trabalhando lá, 153 docentes já contratados, tomado posse já em exercício. Desses 153, 90 são doutores, 63 mestres. Temos 54 técnicos administrativos de várias categorias, de várias especialidades para atender os nossos alunos. E esses 2.271 alunos já em exercício. Essa é a nossa gente, 153 professores, 54 técnicos, 2.271 alunos. Eles formam o conjunto. O conjunto de arquitetônicos que nós inauguramos, numa área de 500 mil metros quadrados, que nos foi doado pela família Baduí, lá de Ituiutaba. A cidade anunciou que a universidade ia para lá, que ele é uma área, então essa família propôs a fazer essa doação. Nós construímos, agora são cinco blocos de sala de aula, biblioteca, laboratórios. Tem um prédio só de pesquisa, que é o CTI Infra 1, que abriga hoje os laboratórios de pesquisa. Essa pesquisa toda é oriunda dos professores que lá estão. É um campus que começou em 2007, cinco anos depois, já tem um prédio específico de pesquisa com laboratórios belíssimos, muito bem equipado, tudo com recurso adquirido por esses professores que apresentaram projetos de pesquisa às agências de fomento, CAPS, NPQ, FAPMIG, que sempre apoia as universidades. Então isso já está pronto para funcionar. Todos os laboratórios de ensino, de todos os cursos, com exceção da química, que nós teremos que fazer um novo bloco para os laboratórios de química. Já as salas de aula, belíssimas, salas modernas, com pé direito, luminosidade natural, todas equipadas com computador, multimídia, as carteiras modernas, bem mais confortáveis do que as que nós tínhamos no passado. E agora a universidade tem um prédio de administração onde ficam todas as coordenações de curso, as pró-reitorias, a direção da FACIP, que é a Faculdade de Ciências Integradas do Pontal. Então nós estamos muito bem acomodados lá. Temos, onde o anfiteatro está instalando as cadeiras agora, nós vamos criar um circuito de cinema. Ituiutaba, como a maioria das cidades da região hoje, não tem cinema. E a sociedade, as pessoas perderam essa ferramenta, esse instrumento de cultura. Então, como a universidade, nós temos um grande acervo de cinema da nossa diretoria de cultura, filmes clássicos. Nós queremos oferecer isso à sociedade, não só Ituiutaba, também como o Pato e o Monte Carmelo. Quer dizer que os investimentos, então, não param por aí? Não param. Tem muita coisa. Ainda temos mais dois CT Infras, que são os projetos de infraestrutura para pesquisa, que é captado das agências de fomento pela proposta dos próprios professores. Esses dois novos edifícios devem começar ainda esse ano. Nós estamos agora já adequando o espaço lá para o restaurante universitário. Por enquanto, tem uma cantina e agora nós vamos ter um restaurante bem amplo, que eu acho que vai acolher todos os alunos com conforto, que é o padrão da universidade. Existe uma previsão para novos cursos, pós-graduação, para aquele campus? Então, nós já temos uma proposta e é sempre bom ressaltar, né? Que essas propostas estão vindo dos próprios professores de lá. Eles já têm duas propostas de pós-graduação, um mestrado acadêmico e um mestrado profissionalizante. Já estão esses dois projetos em análise da pró-reitoria de pós-graduação, para adequar as normas da CAPES, que é a coordenação de formação de professores. E nós temos também, lá, entre os professores de lá, uma discussão, que nós provocamos essa discussão para a criação de novos cursos de graduação. Lá nós tínhamos nove, agora hoje temos onze. Temos um curso de engenharia, só um de engenharia, que é a engenharia de produção. E esse curso demanda laboratórios, professores, professores da área de engenharia, da física, da química, da matemática. E nós achamos, e eles lá entendem isso também, que esses professores e esses laboratórios podem ser otimizados, o seu uso com novos cursos. É evidente que nós vamos ter que ter mais professores e mais laboratórios. Mas temos alguns que estão menos utilizados do que poderiam ser. Então, não é justo que fique espaço ansioso e que fique vagas de alunos ansiosos. E nós precisamos dar mais oportunidade a mais alunos da região. Então, eles têm agora, até final de março, vamos encaminhar uma proposta de pelo menos dois ou três cursos novos na área de engenharia, porque é uma política do governo federal, que o Brasil precisa de engenheiros. E nós temos essa capacidade lá de acolher mais alunos nessa área. Por isso, está em projeto e outras áreas que virão. O Berlândia começou com cinco cursos, o Orteu 81. E tu e o Taba, Pátio, Monte Carmelo, nós esperamos que também vá nessa linha. Tá certo. Obrigada, Reitor. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Conversa com o Reitor. Hoje, nós estamos falando sobre as novas instalações da Universidade Federal de Uberlândia, em Ituiutaba. Reitor, quem contribuiu para que esse processo todo acontecesse, para que a UFU fosse implantada em Ituiutaba? É sempre importante essa sua pergunta, porque ninguém faz nada sozinho. Na universidade, o tempo do eu, eu fiz, eu faço, aconteceu, já passou. Hoje, tudo que é construído é construído coletivamente, com o esforço de muita gente. O campus do Pontal tem muita semelhança com a UFU em Uberlândia. Ela nasceu de uma demanda da sociedade, Ituiutaba. A cidade precisava crescer, os jovens precisavam ter oportunidade, tantos jovens talentosos tiveram que sair de Ituiutaba, de toda a região, para ir para um centro maior, para estudar, e depois esses jovens acabam não voltando. Ficam onde fizeram a sua formação, acabam arrumando um emprego, um trabalho e ficam. Então, é preciso nós devolvermos aquela região. E foi o que a sociedade queria ir. A sociedade foi, movimentou, se organizou, procurou a classe política de Ituiutaba, toda a região do Pontal, que apoiou, desenvolveram, criaram essa expectativa. E a universidade, na gestão passada, liderada pelo professor Arquimedes, teve a sensibilidade de acolher essa demanda. O nosso conselho universitário, diante da proposta feita, foi muito debatida. Os deputados tiveram que estar aqui várias vezes, os prefeitos da região, que não foi só o prefeito Ituiutaba também, foram vários prefeitos da região. Só em Ituiutaba, três prefeitos já nos apoiaram nessa empreitada. O doutor Fuério, o doutor Público, o doutor Luiz Pedro, todos envolvidos no projeto. O deputado Gilmar Machado, o então deputado Ricardo Duarte, Romel, uma série. São tantas pessoas e é importante que esse é um trabalho coletivo. O nosso conselho acolheu, a partir da sensibilidade da universidade, nós fomos acolhidos lá em Ituiutaba pela Fundação Educacional Ituiutaba, a FEIT, que é uma faculdade, que tem lá um conjunto de faculdades, e a Faculdade Triângulo Mineiro. As duas nos ofereceram espaço. Inicialmente, nós começamos trabalhando nesse espaço, enquanto que a equipe de arquitetos aqui da universidade, liderada pela professora Maria Elisa, da Faculdade de Engenharia e Arquitetura, e esse conjunto de arquitetos, estudantes, estagiários, elaboraram o plano diretor e o projeto do campus do Pontal. Um projeto muito bom, excelente, que nós estamos dando continuidade. A família Baduí, lá em Ituiutaba, que tiveram a grandeza de abrir mão da herança de seus filhos para nos oferecer 500 mil metros quadrados, que hoje está lá cercado, onde o campus está, hoje já é uma realidade. Eu tenho certeza que essa família hoje entende que não foi uma doação inútil, que hoje está oferecendo a oportunidade aos jovens. Desculpa. Os alunos que acreditaram num campus que era um sonho, não tinha ainda professores, não tinha espaço físico, e eles matricularam, deram início, daí vieram os professores, de longe, de várias outras cidades do país, alguns que já é instalado em outras universidades, outros ainda saindo da pós-graduação, alguns até com pós-graduação no exterior, aceitaram mudar aqui para o Triângulo Mineiro, para a cidade de Ituiutaba, para começar a sua vida profissional, encarando um projeto, que era um projeto, não era uma realidade. Nós temos os técnicos administrativos também, que da mesma forma, alguns mudaram de cidade, foram para a Ituiutaba, mudaram de trabalho, de emprego, acreditando nessa ideia, nesse projeto, que agora é realidade. Agora nós temos o campus instalado, inaugurado, com todas as condições, salas de aula que nós não temos, que não tínhamos aqui em Uberlândia, agora com os novos prédios também, no padrão arquitetônico mais moderno, nós estamos equiparando projetos, todos os professores com sala, todos os servidores com seu local de trabalho, com as ferramentas mais modernas, uma biblioteca lindíssima, espaçosa, que tem espaço para um longo período de ocupação, pode ainda crescer bastante, que a biblioteca suporta, toda a parte administrativa, urbanística, que está sendo concluída, essa urbanística vai ao longo dos anos, porque nós estamos ocupando uma parte só dessas 500 mil metros quadrados. Então é o momento de agradecer, agradecer a todo mundo, aos que pensaram, aos que andaram atrás, até aos que criticam. Tem algumas críticas que são políticas, que são direcionadas, algumas frases feitas da década de 60, mas até isso incomoda no bom sentido. Se tem alguém reclamando, é porque tem alguma coisa a ser feita. E o nosso desafio é esse, exatamente atender as demandas, dentro de um planejamento que a universidade tem que ter. A universidade não é a vontade de uma ou de duas pessoas, ou de um grupo, tem que ser a vontade da sociedade, nós temos que devolver à sociedade todo o investimento que é feito à universidade, a universidade que acredita na universidade, a formação de seus filhos. Então esse projeto nos honra, e mostrou que a universidade é capaz de fazer expansão, com responsabilidade, com muito empenho, com critérios, sem política de balcão, mas que todos saibam o que vai ser hoje, amanhã e eternamente. Então nós precisamos ter o plano de desenvolvimento da universidade, o PDI, e esse PDI é que nos norteia, para onde é que nós vamos. E ele é feito com base no que nós ouvimos do clamor da comunidade universitária, do que o mundo vem para frente, quais os desafios das instituições de ensino, o que o mundo está propondo para o mercado de trabalho, de desenvolvimento, para nós formarmos jovens capazes de ingressar no mercado de trabalho, de terem ocupação, não adianta ter a formação e não ter ocupação, então é preciso que eles tenham uma visão de futuro, e não ficar olhando o passado. No passado era assim, no passado não podia, ideologias que não podem, as ideologias estão aí para nós analisarmos o que deu certo e o que não deu certo em cada uma delas, e aproveitar o que tem de bom em todas, e é o que nós temos feito na universidade. É uma universidade plural, é uma universidade que atende a todas as áreas de conhecimento, e nós temos que andar à frente do nosso tempo. Certo, obrigada, reitor, pelas suas informações, e nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Obrigada pela sua companhia, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto